É tão estranho, os bons morrem jovens, Assim parece ser, quando me lembro de você, Que acabou indo embora, cedo demais. Quando eu lhe dizia, me apaixono todo dia, É sempre a pessoa errada, você sorriu e disse, Eu gosto de você também, só que você foi embora. Cedo demais, eu continuo aqui, O meu trabalho e meus amigos, e me lembro de você em dias assim, Dia de chuva, dia de sol. E o que sinto não sei dizer. Vai com os anjos, vai com paz, era assim todo dia de tarde, a descoberta da amizade. Até a próxima vez, é tão estranho, os bons morrem antes, E lembro de você, e de tanta gente que se foi cedo demais. E cedo demais, eu aprendi a ter tudo que sempre quis, Só não aprendi a perder, e eu que tive um começo feliz. Do resto não sei dizer. Lembro das tardes que passamos juntos, não é sempre, mas eu sei, Que você está bem agora, é só que este ano ouverá acabar. Cedo demais. Cedo demais. Cedo demais. E até a próxima vez. Amém.